O que é a montagem de um SIG? Toda a gente sabe que a montagem de um SIG, a parte mais cara é os dados. 90% de um custo são a aquisição e a organização, a uniformização e sistematização dos dados. Porque há um custo associado à manutenção do sistema e das bases de dados e dos servidores e do Dr. Eduardo Erdo Soporte, que em custos de licenças e em função dos pacotes que são sendo adicionados também tem um custo fixo e elevado anual. Mas é uma fração do custo dos dados que estão carregados no sistema, seguramente. Eu posso dizer o que é que encontrei no IPMA e para onde é que nós queremos ir. Eu encontrei no IPMA algumas bases de dados, não um sistema de gestão de dados integrado. É muito complicado arranjar financiamento para dados porque é um trabalho técnico e, portanto, não há pacotes de financiamento para trabalhos técnicos, para a tal estandarização, uniformização, digitalização, muitos dados estão em papel. Há um... acho que também é uma questão de mentalidade. Há um quadro... isso é válido nas universidades e é válido nos laboratórios, que é... usa e encosta. Ou seja, dados gerados por projetos de investigação normalmente são usados para potenciar publicações ou conhecimento e depois vão para a gaveta do investigador e não há tomada de consciência que aquilo foi adquirido com dinheiros públicos europeus ou nacionais, que tem um custo e que pode ser rentabilizado nos anos vindores se tiver integrado coerentemente numa base de dados. Mudar essa cultura demora muito tempo e não se vai lá só com regras do estilo ao fim de dois anos os dados têm que estar abertos, porque os dados têm que estar abertos, mas têm que estar armazenados em qualquer coisa que existe. E parte dos problemas que existem é que até há investigadores que estão disponíveis para ceder os dados, de forma livre e espontânea, mas onde é que se põem os dados? Como é que se organizam os dados? Tudo isso implica recursos humanos dedicados e implica bases de dados estruturadas e um SIG como guarda-chuva em cima, portanto, como sistema overarching em cima desta base de dados. No mar, há um acréscimo de dificuldade, porque os dados são muito caros mesmo, portanto, adquirir dados no mar é muito caro, vai sendo cada vez mais caro a medida que vamos para a profundidade. Quando estamos em sistemas de observação da Terra é mais barato, quando vamos para o mar e estamos na coluna de água é mais caro e quando vamos para o fundo do mar é ainda mais caro. Nós temos feito um esforço de estancar neste sentido, desde que lá estamos, há um conjunto de informação que nós queremos que venha nova e já armazenada em estruturas de dados e em modelos de dados coerentes. E depois, aos poucos, estamos a tentar andar para trás. E dou-vos o exemplo, por exemplo, o Sistema Nacional Músculo de Vivalves, que não estava totalmente organizado, temos feito esse caminho, tinha um conjunto de análises semanais de biotoxinas, de microbiologia em 51 zonas de produção, que estava estruturado em listagens, mas não estava estruturado numa base de dados consultável via internet e por aí fora. Se for eu ao site do IPMA agora, temos todo o histórico das zonas de produção, as análises semanais, quer dizer, nem sempre com a prioridade semanal, mas a prioridade mensal do ponto de vista de partilha de informação e esse é o caminho que nós vamos fazer. Aos poucos e poucos vamos andar neste sentido, sendo que não se faz tudo num dia, nem em um ano, nem em cinco, mas pelo menos há essa preocupação. Houve, do lado das TIC, das Tecnologias de Informação, um atraso enorme na administração pública e um atraso muito grande mesmo em laboratórios de estado. E quando não se trata da casa, depois pôr a casa direita é muito mais complicado. Nós, desde que o IPMA foi criar, marcámos ali o ano zero e estamos a tentar tratar da casa desde aí. E depois, paulatinamente, com recursos como o Ocidemimar, como o Unipimar, um conjunto de sistemas que estão a ser desenvolvidos muito orientados para o mar, estamos a tentar ir arrumando a casa para trás. Agora, isso é um esforço muito grande, que implicaria muito mais recursos do que se a casa tivesse estado sempre organizada. Gostava de fazer uma menção só a um sistema que, apesar de tudo, funciona e que liga diretamente com a antiga DGPA, agora DGRM, que é um dos dados da pesca e de avaliação da pesca e a avaliação do lixo marinho, que é feita em piggyback dos brasileiros do Data Collection Framework, do PNAP, do Programa Nacional da Mostragem Biológica. Esse sim, porque havia, de facto, uma necessidade operacional que reporta a Bruxelas, foram sempre sendo mantidos numa estrutura de dados coerente e que têm algumas insuficiências, mas pelo menos aí a casa está organizada. Dados de ambiente marinho, menos. Dados de geologia marinha, mais, porque o grupo é mais recente. E pronto, agora falta integrar estas componentes. Também gostava de dizer uma coisa que acho que é muito relevante, sobretudo em entidades públicas. As entidades públicas, em regra, não têm capacidade financeira para gerar e armazenar dados. Portanto, alguém tem que pagar os dados. Ou o Estado, enquanto tutela dessas entidades públicas, ou o utilizador final. Eu, na minha genuidade, sou um firme adepto de dados públicos abertos à comunidade. E, em alguns casos, até às empresas. Mas, à comunidade, a esfera pública deve ter dados abertos para a academia, para os investigadores, para os utilizadores, para a administração central, para a administração local. Para mim, isso é um ponto assente. Mas o sistema tem que ser sustentável. Também é importante percebermos o que é que a sociedade civil, a empresa, as entidades querem como utilizadores. Nós podemos gerar o que é chamado raw data e entregar. Mas podemos entregar dados mastigados e já cruzados com outros dados que entreguem um produto que é útil para a entidade que, se calhar, não tem a capacidade ou o tempo de fazer esse processamento e esse cruzamento de informação. É importante ser umравствуйте. Obrigado.